Olá pessoal, estamos começando mais uma aventura aqui no canal Vindo Campo Hoje vamos gravar o episódio 9 desafio entre irmãos Com certeza vai ser um vídeo show de bola Vocês podem crer que nós vamos arrasar hoje as meninas competindo A Betinha e a Uélica Hoje a competição é delas Pessoal, será que quem vai vencer dessa vez? Hoje aqui, natureza, hoje está um dia maravilhoso para se gravar E elas vão arrebentar Vamos ver quem vai ganhar então galera Oi galera, tudo bem? Olha só pessoal, elas estão com os bichinhos de estimação delas É, essa aqui é a Keio, viu gente? Keio é o nome dela E esse aqui é o Tut É o Tut, é? É Mas o que você está fazendo aqui? É uma competição de construção Não, é uma competição de beleza de animais É a construção de qual bichinho de estimação é o melhor E o meu é o melhor Ele tem uma história linda por trás dele Bom galera, para quem não conhece Para quem é novo no canal aí Essa é a Betinha do seu lado com esse gato Pra que, opa? Ela tem nome Esse gato é a Betinha E lá a Uélica, para quem não conhece Uélica Lima E o Starler de Jesus Lima Para quem não me conhece Bom, a maioria me conhece Provavelmente a maioria te conhece É Bom Gente, então vamos Ai, ai, ai Então gente, vamos iniciar esse vídeo, né? Vamos ver quem vai ganhar o desafio hoje Vai pegar pegadinha Pô, pegadinha Que pegadinha? É, vai pagar mico Eu não vou pagar mico Quem perder hoje, vai Você quer mais mico do que criar um tute Um pintinho de estimação? Ainda é perda torta, ainda pelo jeito É porque a vaca pisou em cima do pé dele É a história dele O bichinho era um pintinho normal E a mãe dele era uma galinha irresponsável e louca E ensinou eles a andar debaixo dos pés das vacas Ai o que aconteceu Ele quebrou a perna A história triste Eu tive que cuidar dele Quebrou a perna não A vaca Quer dizer que você é heroína Você é a mãe dele É A galinha mãe dele Eu sou uma galinha Ou por isso que ela tem que perder Pra ela fazer um mico Ela tem que ter um pintinho com o pintinho dela Com o pintinho atrás dela Então gente, vamos iniciar Eu quero ver competição pesada hoje A galera tá louca pra ver uma pessoa pior Vamos parlando da Juquira então, galera Eu acho que vou perder Ah, como sempre Você nunca ganhou, né? Então vamos lá, galera Pessoal, a Welica no lugar de construcione De sobrevivência dela Uais Caraca O que é que ela quebra a caca? Nossa, Welica Você tá animada, hein? Bom, galera Como vale lembrar Eu não falei no começo Mas temos só duas horas Só duas horas Só duas horas de prova? De prova Só duas horas de prova Pois é Hoje meu abrigo vai ser Num modelo diferente Do que eu já fiz Você está vendo Quatro estacas Ai, você Ai, típico da Welica Quatro estacas Com o telhado Só que dessa vez Vai ter Um estaco Maior aqui O que vai me dar O quê? Não tem nada inclinado Para os dois lados Ah, boa ideia Meu, o planeta está ali Entendeu? Já que eu já estou Me aprimorando Nessa área de telhado Eu quero fazer um telhado Que realmente Vai escorrer A água Como vale lembrar, galera Como é só um cenário Sempre é bom lembrar, né? Para quem está assistindo Pela primeira vez Desafio Entre Irmãos É só um cenário Imposto pelo canal Uma série, né? Estamos no nono episódio já De que a gente impõe Um cenário de sobrevivência A pessoa Como a pessoa se sairia Numa situação de sobrevivência Ao construir um abrigo, né? E realmente É o que nós fazemos E ela vai tentar arrasar Será que você vai conseguir Vencer a Betinha? Se não tem que pagar mico Ah, não me interessa Então, galera Vamos ver o que O mico não me interessa O importante É vencer E vencer E vencer Vamos lá ver como a Betinha Está saindo, galera Alguém quer soltar a musiquinha Para o marco? Música de Pede para o DJ Maior campeão DJ Solta a música de maior campeão Campeã do canal Música de É um lugar bem legal Que você escolheu aqui Dentro do mato Bem fechado, né? Eu preciso Vamos ver É uma plataforma Uma plataforma Que já tenha uma estrutura Mais ou menos, né? Será que vai aguentar? Não Porque eu ainda não fiz Mas você acha que tem chance De tentar derrubar a Huélica? Depende Se ela não tiver Se ela não tiver Se ela não tiver feito um plano É nem possível Que ela vai fazer algo Tão surpreendente, né? Está perto do rio Logo aí é o rio Logo na frente ali, né? Sim Realmente Manda ver Eu pretendo Será que hoje vai ser O seu melhor desafio? Quem sabe? Se tudo der certo Se tudo der certo, né? Então, Betinha A rocha Porque tem um mico Você sabe, né? Você sabe Que vai ter que pagar mico E perder Ah, relaxa Eu paguei um mico já Não, mas Mas foi assim, né, velho? É o mesmo mundial Aquele mico Sim, foi foda Ah, ninguém viu? Viu sim Se ninguém viu, gente Se vocês não viu Vai lá Na nossa galeria Mas ninguém Ninguém segue O canal Vivo do Campo Como alguém viu Nada Segue sim Se quiser ver Vai lá na nossa galeria De vídeos Vamos deixar a Betinha trabalhar Porque senão Nós vamos ficar enrolando ela aqui Vai, Betinha, trabalha Ah, isso Você não falou a hora Duas horas Já falei pra ela Que é duas horas E impomos duas horas Na fome no começo Mas é duas horas Então arrocha o pau da goiaba Não, duas horas e meia Não, duas horas Arrocha o pau da goiaba Quero ver Tá bom, Betinha Nós estamos gravando Há um século já Dez segundos? Não Cinco Não? Tá bom Vamos, vamos, vamos Duas horas só Não, eu deixo pra duas horas E arrocha aí Vamos ver se você vai ganhar Pela primeira vez na vida Tá vendo? Musiquinha DJ De saída pra Betinha Boa, galerinha Olha só Já tá com a estrutura Montada já Tá montando Já colocando as vicas De cima E tá fazendo os amarrios Pessoal Olha só Tá botando cipóis Usando técnicas primitivas Realmente Minha mão tá só o bagaço Aqui Repara Olha só A estrutura dela Eu tô pensando Aqui Tem que ter um pau Pra mim derrubar Ótimo Vamos amarrar aqui Galera Vamos ver galera Se ela vai usar Essas técnicas Ela vai ser o suficiente Pra ela vencer A Betinha Tomara que seja Aí agora Ela vai ter que Terminar A estrutura do telhado Pra começar A colocar as folhas E dar os términos Que já passou uma hora Ela precisa de mais Uma hora pra terminar Então galerinha Vamos ali ver Como tá ficando O abrigo da Betinha Né gente Música triunfal Música triunfal Solta o som DJ Olha só galerinha Tamo aqui No abrigo da Betinha Olha só Ela tá fazendo Os amarril lá de cima Do teto Que ela vai fazer Né Aqui ela já fez A plataforma Já pessoal A plataforma Ela já tá feita Hoje realmente A Betinha Tá se esforçando Hoje ela tá querendo Ganhar Né Pelo jeito Tomara Ela tá se esforçando Realmente Eu não sei Se essa Olha a estrutura Que tá segurando A plataforma dela Olha só a grossura Pessoal Muito fino Eu não sei Se vai resistir Muito né Se vai ser o suficiente Vai aguentar o peso Aí Nela do julgamento Mas realmente Hoje Essa Betinha Tá se esforçando É Ela não tá querendo Pagar a mica Hoje não né Aí você vai fazer O teto aí Tá fazendo a estrutura Esforçando Vai ficar legal Ali ó pessoal Ali já tá o rio Ela tá fazendo Pertinho do rio Ali tá a mar Do rio Um tanto Vocês vêem lá Ó galerinha Vamos esperar O que vai acontecer Que já passou Uma hora e dez minutos Daqui a pouco Voltaremos Para mostrar Mais detalhes Pessoal Então galerinha Tchau Vamos ver daqui a pouco Como tá ficando O abrigo dessa Betinha E da Uelica Rui Olha só galerinha Ela já terminou O abrigo dela Pessoal Olha só Realmente ficou show Olha só pessoal Aí Terminou o tempo Aí Olha lá o Tute dela O filhinho dela Eu já trouxe ele Para casa Bom Erika Como foi construir Esse abrigo Foi difícil Na verdade Porque Esse setinho Filho da mãe Aqui é bem mais difícil Eu gostei Ela fez com baraneira Ficou bem interessante É esse modelo cabana Aqui que eu queria fazer Cabana de aprimamento Eu gostei Gostei Me parece uma estrutura É bem mais difícil Tem que usar Mostrar os detalhes Aqui para o pessoal É Não ficou um teto Muito ruim Ficou até bom Bom Não foi dos seus Mais altos níveis De abrigos Que você já fez Mas Foi uma boa construção Pelo tempo Que foi dado Duas horas Tá de parabéns Vamos ver o abrigo Da Betinha Agora E vamos ao Julgamento Para ver Quem será O gancedor E quem Pagará o mico Será que você vai ganhar? Será? Não sei Mas eu já sou uma campeã Por ser mãe De um filhinho Tão bonzinho Então vamos lá pessoal Vamos lá ver O abrigo É o melhor filhinho do mundo Música Do meu filho De melhor filho do mundo Chegando no abrigo Da Betinha Galera Olha só O abrigo dela Plataforma Galera Teto É Olha o teto dela Mas tá bom Não parece Ser bem difícil De molhar O teto com bananeiras Olha só Os enfeites As flores Enfeites Realmente Dessa vez galera Ela realmente Fez Ela finalmente Superou Depois de nove episódios Precisou para ela Tomar ânimo E fazer uma estrutura A melhor estrutura Dela galera Nessa série A melhor minha Mais ou menos A melhor dela Que ela já fez Até hoje Nessa série Pois é Tá de parabéns Gostei muito Ficou show Realmente você Teve o espírito De competir galera Betinha Galera Dessa vez Ela competiu Com o estilo Então galera Vamos ao julgamento Hélica vs Betinha Vamos lá Galera Vamos decidir Quem ganhou Já estamos aqui Estamos aqui Numa briga da Betinha Vamos ao julgamento Vamos ao julgamento Bom galera Vou julgar esse trem Vou ser rápido A estrutura da Hélica Realmente Ela fez Bem Ficou boa Como vocês podem ter Viu lá Ficou legal Ela Ela fez uma estrutura Legal Gostei A Betinha também fez A estrutura Que realmente Superou A expectativa A expectativa Oh meu Deus do céu Estou vogando aqui Tentando falar Falar bonito Estou me embaraçando O meu aluno é tarde Não está fazendo Júsa O que eu ensinei Bilhu Bilhu Bom galera Vamos A decisão Decisão Unânime Pelos juízes Juízes Bom galera Vou ser rápido E sério Quem ganhou Eu fui a pessoa mais Barrela da série A Medinha levou Essa galera Finalmente Solta o som DJ Solta o som DJ Solta o que divisão você quer? Bancadão Fala alto, não ouvi Bancadão Fala DJ, solta o bancadão Falta alto DJ, solta o bancadão DJ, solta o bancadão aí da vitória Bancadão, gostei, gostei do bancadão Agora a cara da primeira vez Da derrota Não, você perdeu o babetinho Eu não acredito, primeira vez Que derrota Alguém percebeu que a minha língua está amarela? É porque eu estava comendo um açafrão Bom, galerinha Então fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Fica ligadinho, viu? Tchau A vitória da Betinha, galera Música de saída, DJ Tchau Olha eu aqui, pessoal Passando aqui para falar para vocês Que eu tinha falado no vídeo Que nós ia fazer o mico Para quem perdesse Resolvi não fazer Deixamos passar Esquecemos, na verdade A festa da Betinha foi tão grande Que nós deixamos passar o mico Então galerinha Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Fui Música de saída